Bom dia, gente. Vai eu começar todos os vlogs agora dentro do carro de novo, né? Dia terça-feira, indo para a academia, apesar que eu tô com preguiça. Vamos que vamos, vamos começar o dia. Hoje o dia tá mais tranquilo. Quem acompanhou o vlog de ontem viu que eu não fui pra faculdade, porque eu falei, né, que a professora provavelmente iria dar uma matéria que não iria cair na prova, porque, segundo ela, não iria. Eu estudei sozinha, fiz o que eu tinha que fazer, enfim. E, gente, mandaram no grupo da sala as matérias, né, que vai cair na prova pra gente estudar. E essa matéria vai cair, gente? Pelo menos eu vou estudar sozinha também, não tem questão nenhuma. Mas, enfim, não é tanta coisa pra estudar, confesso, é bem pouquinha. E não vai ter lugar pra mim de novo. Gente, não é possível. Não é possível. Todo mundo tá resolvendo vir pra academia? Eu vou mostrando o que foi acontecendo pra vocês. Isso, gente. Eu vou fazer o contorno aqui. E vou parar num lugar que tem lá. Bem-vindos a mais um vlog. Espero que vocês gostem. Nossa, a cara da pessoa entrega que ela tava dormindo, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, gente, ignorem. Só bora. Só bora. Só bora. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Agora eu vou terminar de fazer o resumo, que é bem rapidinho, tô quase acabando E depois não sei o que eu vou fazer, gente, enfim Gente, esse remédio é muito ruim, meu Deus do céu, gente Misericórdia A Rafaela fez eu provar o remédio junto com ela Então, bora continuar, que tem coisa pra fazer Tchau, tchau, tchau E aí E aí Bom, gente Gente, notícia boa e ruim ao mesmo tempo Não vamos ter aula A professora passou uma lista de perguntas de exercício pra gente fazer, pra gente estudar Pra prova de terça-feira que vem E graças a Deus, gente Meu Deus do céu Eu já não tava querendo ir pra faculdade hoje E amém, Senhor Já dei uma olhada nas perguntas E eu estou muito bem Nas perguntas Agora eu vou comer um pão de... Na frigideira Que a minha tia fez pra ela e me deu vontade de comer Terminando o vlog por aqui Porque Eu não vou fazer mais nada hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar seu like De compartilhar nas suas redes sociais Não esqueçam de se inscrever aqui no canal É isso, gente Eu espero vocês, então No próximo vlog Beleza? E é isso, então Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau